Está chegando o grande momento. Vem aí, a festa dos melhores do ano. Eu, José Henrique Lira de Oliveira, proprietário da mortuária São Vicente de Paula, do Memorial Esperança, quero agradecer à comunidade de Cajazeiras e região por ter sido escolhido o melhor do ano. No dia 12 de agosto estaremos juntos para comemorar os melhores do ano. Festa dos melhores do ano. Dia 12 de agosto, a partir das 19h, no Teatro Ica de Cajazeiras. Estaremos juntos. Informações 839-9157-2802 ou 839-9672-3606. Realização Diário do Sertão. Agência Plus e EMA Vídeo.